O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Rapaz é preso com drogas após várias denúncias anônimas. A polícia militar realizava a operação antidrogas pela rua Francisco Nacarato, no centro da cidade de Guaranésia, quando visualizaram o W.O. de 23 anos em atitudes suspeitas. E devido às várias denúncias anônimas de que o mesmo utilizava o local para vender drogas, foi realizado buscas pessoais, sendo encontrado em seu boné 15 gramas de cocaína embaladas. O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. MacGyver TV Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De 10 a 31 de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção! A vacina contra a gripe estará disponível de 10 a 20 de abril somente para crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. E de 22 de abril a 31 de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com 60 anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde! Prefeitura de Guaxupé. Saúde sempre em primeiro lugar! A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276 0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Prefeitura de Guaxupé. Trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada.